Tanto tempo te esperei Tanto tempo te aguardei Entreguei em oração Um pedido ao Senhor E Ele me ouvi Ele me deu você Em noventre Deus gerou Com um pedaço de nós dois Do papai e da mamãe Viracinto chegou Um presente de Deus Uma alma eterna O meu filho, o meu amor Meu milagre do Senhor Um presente de Deus Uma alma eterna O meu filho, o meu amor Meu milagre do Senhor O meu filho, o meu amor O meu Adam do Senhor O meu amor Um presente de Deus Um presente de Deus Ele me deu nós Amém.